O que vais ler em 2018? Mas também a probabilidade de falhar algum destes livros também é grande. Portanto, em vez de lhe chamarmos uma TBR, vamos chamar-lhe a minha lista de intenções de livros que eu gostava de ler em 2018. E são muitos. Eu não vou alongar muito em cada livro, porque eles são 55, a dia já. Portanto, são muitos. Eu não os vou listar na descrição, são demais, mas eu penso que vai ser fácil de acompanhar os livros que eu escolhi. Vou-vos dizer o título, o autor. Isso me precisa dizer mais alguma coisa, também digo, mas em princípio não me quero alongar muito. A primeira ronda vão ser os seis livros do Stephen King para o projeto da leitura conjunta de Stephen King. Needful Things, Cujo, Salem's Lot, Pet Sematary, Christine e The Bachman Books. Provavelmente, alguns livros do Richard Bachman eu, entretanto, já devo ter recebido quando vocês verem este vídeo. Já devo ter recebido mais dois, eu penso que comprei mais dois. E qualquer um desses contam para esta minha ideia de projeto. A Filha da Floresta, de Juliette Morellier, para a leitura conjunta da série Seven Waters. O Filho das Sombras, a Filha da Profecia, a Vidente de Seven Waters... Não. Herdeiro de Seven Waters, a Vidente de Seven Waters e a Chama de Seven Waters. Alguns livros que se podem considerar do género de horror, ou pelo menos lá perto. The Night Eternal, que é o último livro da trilogia... Que eu me esqueço sempre do nome dela. The Strain, escrita por Guilherme Daltoro e Chuck Hogan. Psycho, do Robert Blotch. Drood, do Dan Simmons. E Books of Blood, de Clive Barker. O primeiro, segundo e terceiro livro. Sangue. Da secção de policiais, thrillers e outros do género, ou pelo menos livros com algum suspense. The Hidden Child, de Camilla Lackberg. Eu não sei se ainda vou ler este livro em 2017, mas se não o ler, ele passa para 2018. Ou então, em 2018, irei ler o livro a seguir desta série. The Nightmare, da dupla Lars Kepler. É o segundo livro da série Jonalina. Por último, The Truth About The Harry Cabot Affair, do Joel Dicker. Eu ainda não li nada do Joel Dicker e está na altura. Vamos falar de clássicos. A Perla, do Steinbeck. Dubliners, James Joyce. Great Expectations, Charles Dickens. North and South, Elizabeth Gaskell. Tess of the Ubervilles, Thomas Hardy. Northanger Abbey, da Jane Austen. The Collected Stories, de Catherine Mansfield. Selected Stories, de Alice Munro. The Magic Toy Shop, de Angela Carter. Her Land e The Yellow Wallpaper, de Charlotte Perkins Gilman. Criminosa ou Inocente, de Margaret Atwood, que em inglês é o Alice Grace, que saiu a série também recentemente, no Netflix. American Password, de Philip Roth, que eu era para ler em 2017 e não li. O Livro das Lendas, da Selma Lakerloff. Shirley Jackson, Hang Saman. Este é a título do exemplo. Não sei se será exatamente este que eu vou ler. Qualquer Coisa Como, de Ellie Smith. My Sister, My Love, de Joyce Carol Oates. Selected Works of Virginia Woolf. Não sei qual será o próximo livro dentro deste livro que eu irei ler, mas irei ler um. Romances Históricos. The Good People, de Hannah Kent. The Essex Serpent, de Sarah Perry. The Other Bowling Girl, de Philippa Gregory. Harlequin, de Bernard Cornwell. Pássaros-feridos, de Colin McCullough. A Musa, de Jesse Burton. The Wonder, da Hama Donahue. Assim, o livro mais fora do baralho. The History of Middle-Earth, do Tolkien. Este é a parte 1. Este ano, em 2018, também só quero começar a ler a parte 1. Ele tem 5 livros dentro deste livro. E foi compilado pelo Christopher Tolkien, que é um dos filhos do Tolkien. E, por último, os livros de fantasia. Legend, do David Gemell. Shadowfell, de Juliette Marillian. Golden Hand, do Garth Nix. The Vile Village, da Series of Unfortunate Events, do Alimany Snicket. Que está a representar, obviamente, a série. Sorcery, do Terry Pratchett, que também está a representar a série The Squirrel. Shadows of Self, do Brandon Sanderson. O quinto livro da série Mistborn. Que também está a representar os últimos dois livros da série. The Earthseed Quartet, da Ursula K. Le Guin. Que, em português, é Terra-Mar. Penso que é assim que se chama em português. The Subtle Knife, do Philip Pullman. Da série His Dark Materials, o segundo livro. The Bone Season, da Samantha Shannon. Primeiro livro de uma série. Lasher, da Anne Rice. O segundo livro das bruxas de Mayfair. E, por último, o livro mais pesado de todos. As Crónicas de Nárnia, do C.S. Lewis. São estes os 55 livros que eu gostava de ler ao longo de 2018. Que espero ler ao longo de 2018. Já leram algum destes livros? Estão curiosos com algum deles? Vão-se juntar às leituras conjuntas? Digam-me tudo nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.